O céu é pura alegria, é festa e é sempre dia E lá temos amigos que podemos contar Tomado bem que nunca vai nos deixar Mistério e aventura, drama e humor Histórias bonitas de amor Princesas e soldados, reis ou mendigos Cada santo é no céu vencedor Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos também Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos do céu Dicionário Abra aí por favor, letra M na palavra milagre Do latim Miraculo Quer dizer A maneira sobrenatural Inexplicável Que alguma coisa acontece Uma maravilha Ai gente, é justamente uma maravilha Que vai acontecer na história que eu vou contar hoje De Santa Imelda A menina que morreu de alegria Tá na hora de pesquisar Tá na hora de pesquisar Blog.cancão nova.com.br Amigos do céu Aí Piné Tudo belê A não ser pelo fato de você contar essa história De menina Piné E Melda é uma menina muito legal E super amiga de Deus Hum E você sabia que ela é a patona Da primeira comunhão De todas as crianças Do mundo inteiro Meninas ou meninos Ah, legal Mas o que isso significa? Significa que No céu Ela ora muito pelas crianças Para que sintam muita alegria e amor Quando recebem Jesus na Eucaristia Eu sei que Jesus fica feliz Quando as crianças gostam de estar com ele Na Eucaristia Por que Piné? Ora, porque está na Bíblia Deixai vir a mim as criancinhas E não as impeçais Porque o meu reino é das crianças E de quem se parece com elas? Eita, pincelzinho esperto, hein? Obrigado, obrigado, obrigado Gente grande complica as coisas Às vezes até duvida Que Jesus está na Eucaristia É mesmo? Então De tempos em tempos Jesus faz um milagre Para acordar os adultos Teve aquela vez Em Lanciano Na Itália Que a hóstia Virou um pedaço de carne Do coração de Jesus Que milagre incrível, não é mesmo? Tem aquele outro milagre De Bolsena Onde o padre Não acreditava mais Na presença de Jesus Na Eucaristia E a hóstia Começou a pingar sangue Na mão dele Imagine o susto do padre Os milagres são assim, Piné Eles acontecem Porque Deus nos ama tanto Que quer nos mostrar Que não estamos sozinhos Que ele é um Deus vivo Viva! Uhul! Presente na nossa vida Assim como o milagre Que vai acontecer Na história da Imelda Fala! E o que vamos precisar? Para essa história O que vamos usar? Para essa história Nós vamos precisar De um lindo Maravilhoso Pano branco Ué! Vai fazer uma cortina? Não, Piné Esse pano branco É para fazer Uma roupa De primeira comunhão Você sabe por que Se usa um lindo Pano branco? Porque ele nos lembra Como deve estar O nosso coraçãozinho Para receber Jesus Já pensou? A gente convidar O rei dos reis Para visitar A nossa casa E ele chega E a nossa casa Está toda suja Lixo nos corredores Em cima da cama No sofá Eca! Não dá, não é mesmo? Isso não aconteceu Com o Imelda Com certeza É por isso Que nós confessamos Porque o pecado É que suja o nosso coração Todo mundo peca Então a gente vai E se confessa Todo coração Com toda sinceridade Pedindo a Deus A graça De não mais pecar Hummm Já sei O guarda-chuva O guarda-chuva Não impede A chuva De cair Na nossa cabeça Pois é O pecado Impede a gente De sentir Grande amor De Jesus É por isso Que não tem Que ter pecado Nenhum No nosso coração Para receber Jesus na caricia Conta logo Sua história Vai Mas antes Nós vamos pedir O Espírito Santo Vem Espírito Santo Abra minha inteligência Espírito Santo Amigão Acalme o meu pensamento E domine minha razão Aumente com essa história O amor em meu coração Por Jesus e a mamãe Cresce E é claro Por meus irmãos Apresentamos Uma amiga do céu Imelda Era uma menina Decidida Quando ela tinha nove anos Ela decidiu Não posso só adorar Jesus Assim eu aqui e ele lá Eu quero adorar Jesus Com ele dentro do meu coração E ela foi falar com a madre Madre O que eu mais quero Na minha vida O meu maior desejo O meu maior sonho É não ter só Jesus ali no Sacrário E eu aqui Eu vou morrer de alegria Se eu tiver ele aqui Dentro do meu coração Para fazer a primeira comunhão Você tem que ter doze anos É a regra da nossa diocese Ah meu Deus Vai demorar muito Mas eu amo tanto Jesus E ele me ama também Eu tenho certeza Que ele não fez essa regra E ele ia gostar muito De estar dentro do meu coração Aí assim Todo dia ela pedia Por favor Madre Eu quero tanto Fazer a primeira comunhão Ela já estava com onze anos Faltava um ano só Mas ela não desistia Ela ia na frente do Sacrário Jesus Você aí E eu aqui Não dá Eu quero você aqui Dentro do meu coração Jesus E ela tanto pediu Tanto pediu Tanto pediu Para Jesus Que olha só O milagre Que aconteceu Aí que entra o milagre Milagrosamente Uma hóstia Dentro do coração da gente Ai ai Tenho gostinho De felicidade Ela fechou os olhos E começou a adorar Jesus A missa continuou Chegou a benção final Nada da Imelda Saiu da adoração dela Ninguém tinha coragem De tirar a Imelda Da adoração Passa as horas Passa as horas E a Imelda Continua em adoração Passa as horas Passa as horas E nada da Imelda Levantada ali Contemplando Jesus A catiria Dentro do seu coração Amade ficou preocupada Não, já está na hora Do almoço Agora é demais Oi Imelda Acorda menina Imelda E ela Imelda E ela Imelda Minha filha E ela Amade pegou o ombro Da Imelda Imelda E ela Caiu no colo Da amada A Imelda Morreu de alegria Ao receber A Eucaristia Eu faço Minha comunhão Espiritual Enquanto Eu não tenho Idade Para fazer A minha Primeira comunhão Com esta história Eu aprendi Que Jesus Quer estar No coração De todas As crianças Santa Imelda Lambertini Rogai por nós Agora eu vou terminar Esse desenho E colocar no blog Que é para você colorir É só entrar no blog Anota aí Blog.cancãonova.com Barra Amigos do céu Valeu Até a próxima A dica de leitura De hoje É Santa Assisio A história De um coroinha Mais um livro Da editora Canção Nova A Assisio Foi apaixonado Por Jesus Na Eucaristia Assim como Santa Imelda Fica com Deus E até a próxima Eles são os amigos De Deus E são nossos amigos Também Eles são os amigos De Deus E são nossos amigos Do céu Amigos do céu Amigos do céu